Olá, meus amigos, bem-vindos ao Love It by Andrea! Como é que vocês estão? O nosso vídeo hoje foi um dos pedidos por alguns de vocês O que ter na sua make-up bag Então, eu pensei em todos nós Nas pessoas que são novas no mundo da maquiagem Ou que, de repente, tem maquiagem, mas não sabe se tem tudo E quer ter mais alguma coisa Se é realmente necessário ter muita coisa Para nós que gostamos de make Que temos muita make, que a gente chama aqui de make-up junkie Quando a gente vai viajar, a gente tem... Ai, não, eu preciso disso tudo E, na realidade, eu acho que você não precisa de muita coisa, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal Por favor, não esquece de se inscrever Também não esqueça de dar um likezinho aí E de deixar os seus comentários, tá? Aqui pra gente, pra gente saber o que vocês estão pensando E se vocês querem dar uma sugestão para o próximo vídeo, tá? Então, vamos lá começar Minha gente, como é que foi aí o São João de vocês? Faz tempo que eu não vou aí, viu? Na época de São João, mas eu já tô chegando Aqui agora é verão, né? Como vocês sabem A gente... Eu tô com as viagens planejadas aí Final semana passada eu já viajei, tá? Fui acampar Levei comigo uma bolsinha, tá? De make Levei Pequenininha, tá? Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo rapidinho Do que eu levei comigo para acampar Mas agora vamos focar aqui A primeira coisa que você tem que ter é uma make-up bag, né? Então você vai decidir aí A que você mais gosta, né? A que você se sente mais confortável em carregar Essa daqui, ela é mediana, tá? Ela não é nem tão pequenininha Mas também não é um horror e grande Porque eu tenho uma bem maior do que essa Essa daqui foi um gift, tá? No site da Lancome Então você fazia uma compra Se você atingisse aquele determinado valor Você receberia essa bolsinha aqui Que eu amei, tá? Ela cabe muita coisa aqui dentro Tem um bolsinho aqui E ela ainda tem duas bolsinhas aqui dentro, tá? Essa bolsinha aqui é onde eu guardo os meus pincéis E que, por sinal, esse daqui foi o meu primeiro kit de pincéis de maquiagem, tá? Pincel bom, vamos dizer assim Essa bolsinha aqui também eu gosto, tá? Porque aqui ela tem esse bolsinho E tem esse bolsinho aqui com um zíper Então nesse primeiro bolsinho aqui Eu coloco todos os meus pincéis, tá? Tem esse aqui pra pó Esse aqui pra base Esse daqui que é pra dar o contorno Mas eu gosto dele pra aplicar blush Tem esse aqui que é pra blush E esse aqui que é o que eu gosto de fazer o contorno com ele, tá? Agora vamos partir para o bolsinho que tem o zíper Nesse daqui Ai, meu filho tá coçando Minha alergia É, esse daqui eu gosto de Ele é um pra dar... Como é que chama, assim? Eu chamo blending Mas é pra esfumaçar, como diz aí Mas eu gosto de aplicar ele o meu iluminador Esse daqui é pra sombra Então eu sempre carrego dois comigo Que um eu gosto de usar pra sombra clara E o outro pra sombra escura Um lápis É o que a gente chama aqui de pencil, né? De lápis Eu não sei como é que você chama aí esse Esse daqui que é também pra sombra E esse aqui é pra delinear E esses dois aqui pra esfumaçar, tá? Esse daqui Eu gosto do efeito que ele dá Esse aqui é... Eu posso perder todas as minhas make-up brush Mais ou menos esse Eu amo esse de pincel Você não tem noção É o Diffused crease, tá? Da Sigma Deixa eu ver aqui o número dele É o E38 Uma beauty sponge, tá? Curvex Um fixador de maquiagem E também não vamos esquecer, né? De remover a maquiagem Então eu sempre coloco uma... Uma dessas wipes, né? Esses lencinhos de removedor de maquiagem E esse daqui Que é pra retirar Porque esse aqui é da Lancome Eu gosto de pegar o travel size, tá? Pra botar aqui na minha bag Pra remover a maquiagem dos olhos Lembre-se Que a fórmula desse E a fórmula desse é diferente Então esse daqui é para os olhos E esse daqui é para o resto do rosto Apesar que aqui diz também que tira o dos olhos Mas eu acho que é melhor separar Agora vamos para a bolsinha Que tem os produtos de... Para o rosto Então eu sempre coloco um hidratante, tá? A mais Apesar que eu levo comigo também Uma outra bolsa Com todos os meus cosméticos Mas eu levo esse aqui junto comigo também Um primer, tá? Para o rosto Para os olhos Eu não acho que seja necessário Você ter um primer para os olhos Porque você pode passar a sua base Ou o seu BB Cream Nas suas pálpebras E vai dar o mesmo resultado, tá? Eu tenho em casa Dependendo da viagem Às vezes eu levo comigo Mas nem sempre eu levo Agora vamos Para base e BB Cream Eu gosto sempre de ter uma base comigo E um BB Cream Tem gente que não gosta de base E tem gente que não gosta de BB Cream Eu vou fazer um link aqui, tá? Para o meu vídeo do BB Cream Que eu tenho Para vocês verem Quais são os meus BB Creams favoritos Mas geralmente Eu coloco a minha base da Dior Tá? Quando eu viajo E eu coloco Um dos BB Creams Mas eu decidi pegar esse aqui Para vocês, tá? Porque é verão aqui agora E eu acho que esse aqui Dá um efeito melhor Durante o verão Esse daqui é da Marcel É o BB Cream Mas ele é mais um iluminador Do que um BB Cream, tá? Então ele deixa a sua pele com um glow bem Massa! Um pó translúcido Para você que é nova Tá? Nesse mundo da maquiagem Para facilitar a sua vida Tem marcas que tem Esse tipo de paleta, tá? Esse aqui é da Lancome Ele é baseado no tom da sua pele Então ele tem um contour Tem um blush E tem um highlight Esse iluminador aqui Ele tanto serve para o dia Ou para a noite Que ele é o que a gente chama De buildable E você vai construindo em cima dele Então quanto mais você aplicar Mais brilhoso ele vai ficar, tá? Mas se eu não levo Esta paleta aqui comigo Eu geralmente trago O Hula Bronzer, tá? Da Benefit Porque ele é muito versátil Então esse aqui eu posso fazer Fazer o contorno Eu posso aplicar como blush E ainda posso usar como sombra Este daqui É da Jelly Pong Pong Eu acho que não é uma marca Muito famosa aí no Brasil Eu acho que Eita, meu marido chegou É Esse daqui Ele Eu acho que não é uma marca Muito conhecida aí Mas eu recebi Em uma das minhas bolsinhas Por assinatura Ele é o Caribbean Sun Da Jelly Pong Pong, tá? Então é um bronzer com blush E eu amo esse daqui Então o blush O bronzer e o blush aqui, tá? E lógico Se eu levo aqueles dois Eu não vou ter um iluminador Então geralmente Eu coloco Esse daqui Da Cargo Cosmetics Ele é em bastão E esses que são em bastão Que são cremosos Tem um acabamento Mais natural na sua pele Então geralmente Eu coloco Este daqui, tá? Sobrancelha A sobrancelha vai depender É Como em tudo Em maquiagem Você vai ter que decidir Ou você vai ter que testar Todos os Produtos Em pó Ou em creme O que é que você mais gosta Que vai Também Depender Para a sobrancelha Para a sobrancelha Eu me sinto confortável Com qualquer Seja pó Seja lápis Ou seja Feito aqueles em gel Então Eu gosto Desse kitzinho aqui Que é muito baratinho Eu acho Que aqui é vendido Por Deixa eu ver Menos de 7 dólares Tá? No Walmart Aqui Então Ele vem com Essa Tem esse pincelzinho aqui E tem A escovinha Tá? Da sobrancelha Vem com essa Tipo uma cera Que é para ajudar Tá? A Deixar no lugar Ou até Para você Acertar a sua sobrancelha E aqui É a paletinha dele Tá? Que tem Um pincelzinho E tem Essas 3 Cores aqui Que aí Você mistura Acertar a cor Da sua sobrancelha E tem esse Iluminador aqui Mas O melhor da história É que você pode usar Isso aqui também Como sombra Então Mais uma opção De sombra Para você Agora Se você quiser Testar Em gel Eu gosto muito Do Gimme Brown Da Benefit Que é esse daqui Tá? É Ele é bem fácil De você aplicar No instante Você aplica E Eu acho que esse aqui É o que você corre Menos risco De errar Vamos dizer assim Ou então O que eu dar esse conto É O Pencil Né? Que é um lápis Para a sobrancelha E ele aqui Do outro lado Ele tem um Uma escovinha Para a sobrancelha Tá? Então isso aqui Também é muito prático Porque tem dois produtos Em um só Se você não tem Muito problema Com Olheiras Com manchinha Na pele Eu acho que você pode Ajustar Com a sua base Ou com seu BB Cream Mas se você quer Dar uma iluminada Em certas áreas Então Eu Eu gosto muito Desse aqui Tá? Da Maybelline Que é o Age Every Wine Na cor Neutralizer Tá? Que ele vai Neutralizar E vai iluminar E pra Corretivo Eu gosto Desse aqui Tá? Da Bare Minerals Que é o Bare Skin Que ele tem Serum Na fórmula dele Então ele é mais Hidratante Máscara para cílios Aí vai depender Do seu Quer dizer Vai depender Do seu gosto Como tudo aqui Vai depender Do seu gosto Mas eu sou Obcecada Por máscara de cílios Então Eu sempre carrego Comigo Três Pra deixar Os meus cílios Naturais Assim Só definidos Tá? Uma Que nem deixa Os cílios Tão naturais Mas também Nem com tanto drama E Esta daqui Que Pra deixar Com drama Então vai depender Do meu humor Daquele dia Do que eu quero Tá? Então pra mim Não importa Se é dia de manhã À noite O que importa É o meu humor Pra aquele dia Pros meus cílios Tá? Como eu já disse A vocês Eu gosto de produtos Que eles são Versáteis Então Esse daqui É um Delineador Da Marc Jacobs Mas ele também Serve pra você Passar Na sua Linha d'água E também Serve pra você Fazer Esfumaçado Com ele Por causa Da fórmula dele Que é mais Cremosa Tá? Então E a durabilidade Dele É ótima Dura muito Esse daqui Para lápis De boca Eu gosto De pegar Eu tenho uma Bocinha Tá? Na minha bolsa Mesmo Que eu carrego Todos os meus batons Por isso que eu não Coloquei aqui Geralmente eu levo Comigo só Um lápis De boca Que é Praticamente Quase da mesma Cor Dos meus lábios Por que isso? Porque eu Evito de estar Levando Vários lápis De boca Pra combinar Com todos os A Batons E Batons líquidos Que eu vou levar Comigo Tá? Então quando ele É da cor Da sua boca Você consegue Combinar mais Com várias Cores de batom Esse aqui É um pouquinho Mais claro Esse aqui É Do tom Dos meus lábios Esse aqui É um pouquinho Mais escuro Então assim Mas esse aqui Eu peguei Esses aqui Para mostrar Para vocês Que praticamente Aqui eu estou Cobrindo quase Todas as cores De lábio Tá? Que existem Mais ou menos assim Então É Tem essas três cores Aqui Que aí eu Geralmente eu levo Esse aqui comigo E Finalizando O último produto É A paleta Para os olhos É Eu aconselho a você A ter uma paleta Não precisa ter várias paletas Não Mas se você tiver Uma que Você tenha Cores Mates E cores Com brilho Uma sombra Brilhosa Você está Coberta para todos Os tipos de Evento Tá? Então eu gosto Muito dessa paleta Aqui Da Tarte Que é a Tarte Sproul Tá? Ela tem Eu gosto muito Da variedade De cores Dela Que é O que eu acho Que combina mais Com os meus olhos Tá? E tem Essa Linha aqui Tá? Essa Coluna aqui Que é Só de Sombra Brilhosa Mas se porventura Você já tiver Uma paleta Que tenha A Somates Então não se preocupe Você pode comprar Deixa eu pegar aqui Você pode comprar Uma sombra Assim Que a gente chama De single Tá? Uma Uma sombra Única Que seja Brilhosa Tá? Que seja Simplanta Brilhosa Aí É Stimmer Com glitter É Que aí você pode Né? Só uma Você tenta pegar Uma cor Que seja Meio que universal Que vá Com todas as cores Da sua paleta Ou pelo menos Com a grande maioria Ah Eu vou tentar Deixar pra você Aqui na Na box Aqui embaixo Feito uma Checklist Tá? Que aí você pode Salvar no seu celular Você pode Imprimir Né? Pra você levar com você Pra quando for Comprar A sua maquiagem Ou Pra você Quando for Empacotar Né? Botar na sua bolsinha Pra viajar Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tá? Se gostou Não esquece De dar um like Aí pra gente Também não esquece De se inscrever No meu canal E Vocês podem Deixar todas as sugestões Pra os próximos vídeos Com Vocês podem deixar comentários Sugestões O que for Eu quero ouvir de vocês Tá? Fica com Deus no coração E até semana que vem Tchau Tchau